O que é que nós temos? O que é que nós temos? Também o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Que todo mundo Que nos segura Lava tua alma Te dá a paz Também o Cordeiro de Deus Passando o Jordão Te dando a mão Te ajudando E sendo partido